Bom, e o Parque Raia tá vivendo um momento muito especial no Dia das Crianças. A Unimed acaba de fazer uma parceria com a Prefeitura, um evento muito legal. Prefeito, qual é a importância dessa parceria Unimed com a Prefeitura? Olha quanta gente bonita. Antes de mais nada, prazer em revê-lo. Você tá bem de saúde? Tá tudo bem? Tudo, Rochinha. Prazer em revê-lo também. Alegria encontrá-lo aqui nesse feriado de 12 de outubro no nosso Parque Raia. Na data onde, como você disse, a Unimed assumiu a gestão, conservação, manutenção, apoio de toda a estrutura do Parque Raia. Pra que nós possamos nessa parceria ter um espaço público gratuito pra todos os ribeirão pretanos e nossos convidados. Pra curtir a qualidade de vida, o bem-estar. Na verdade é a essência da instituição Unimed que trabalha com saúde humana, que trabalha com bem-estar, que trabalha com prevenção e com qualidade de vida. Então eu acho que é uma parceria que vai dar certo. E a gente já percebe pela quantidade de pessoas que hoje estão aqui lotando o nosso Parque Raia com várias atividades esportivas, atividades de plantio de árvores, recriação, atividade ginástica, yoga. E também vamos ter aqui, para brindar aos nossos convidados, a apresentação da nossa Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, que esse ano, em novembro agora, completa 100 anos de existência e de funcionamento ininterrupto. Prefeito, eu quero te parabenizar pela sua gestão. Eu já fiz isso já pessoalmente em off. Acho que Ribeirão Preto evoluiu 20 anos, 25 anos. Não por acaso, quando eu fiz uma chamada pra sua candidatura à reeleição, eu falava isso, né? O prefeito que avançou a cidade em 20 anos. A cidade se transformou num canteiro de obras. Essa é a grande verdade. Traz um pouco de incômodo, mas é para um futuro melhor. Parabéns pelo seu trabalho como prefeito. Eu estou, como paulistano, mas já cidadão ribeirão pretano, eu estou muito orgulhoso de você. Não só por sermos amigos, mas por ter um amigo que governa uma cidade do tamanho de Ribeirão Preto e com uma maneira progressiva que você tem feito isso. Obrigado, Rochinha. Além do investimento na parte de infraestrutura, mobilidade urbana, equipamentos públicos, nós também já entregamos 13 novas escolas, duas novas UPAs, um novo hospital, que é o Francisco de Assis, somado com o Santa Lídia, e outras unidades de saúde que foram amplamente reformadas para poder atender melhor a nossa população. E no caso das escolas, com essas 13 novas escolas e as conveniadas, nós saímos de 108 para 136. Estamos zerando as filas das creches, não há falta de vagas para os nossos alunos. Nós colocamos dois professores na sala de aula do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, o primeiro ciclo fundamental, para recuperar o tempo e o prejuízo gerado pela pandemia, para poder fazer com que as nossas crianças tenham uma alfabetização de maior qualidade e com maior eficiência e proficiência nas matérias que elas precisam ter, como forem fazer os exames para aferir, de fato, o desempenho escolar. E isso vai, de fato, ser superimportante no futuro delas, o seu desempenho profissional lá na frente. Falando um pouco dessa parceria com a Unimed, a importância de uma cidade de Ribeirão Preto se interessar por algo da cidade. E essa relação Unimed-prefeitura com o objetivo de um bem-estar social é uma coisa muito legal, né, prefeito? Olha, Rochinha, quando a gente convida as pessoas para participar de projetos que elas compreendem que são de interesse e em benefício do bem-estar da qualidade de vida delas, todo mundo passa a ajudar, tem menos pichação, menos depredação, menos, enfim, conflitos, e você passa a ter um ambiente de mais paz, de mais bem conviver. E a Unimed tem, por essa característica, nessa parceria com a Prefeitura aqui no Parque Raio, trabalhar esse contexto de qualidade de vida, de bem-estar, de responsabilidade social e, ao mesmo tempo, não só o interesse coletivo, mas a diferença que cada um de nós, do ponto de vista individual, faz se a gente também ajudar a manter isso aqui cada vez melhor e mais bonito. Obrigado pela sua entrevista, prazer em revê-lo. Vamos lá, pra frente, Ribeirão. Até a próxima, Rochinha. Valeu, gente. Obrigado.